Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo no nosso canal. Nesse vídeo, irei explicar pra vocês o passo a passo de uma calça social com bolso masculina. E por ser uma calça com bastante detalhe, por ter pence, por ter o bolso também, como pregar o zíper, eu vou fazer essa parte dessa calça primeiramente... Olha, eu vou fazer em duas partes desse vídeo. Eu vou fazer em duas partes essa calça. Primeiramente, nesse vídeo aqui, eu irei ensinar vocês a como pregar o bolso e prender ele bem certinho e como costurar as duas pences na parte da frente da calça. Bora ver o vídeo, então? Então, pessoal, vou começar aqui pelo bolso. Eu já tenho o meu forrinho do bolso cortado, tudo, a calça inteira já foi cortada. Aí, aqui eu marquei que é o direito do tecido, na parte da frente, e aqui é o direito do tecido também da parte do forro. Vou colocar direito com direito e vou alfinetar. Eu tenho que seguir essa marcação aqui do nosso bolso faca. Fiz essa parte aqui, desse lado, vou pra outra parte também. Mesmo processo. Já tenho marcado direito com direito. Eu coloquei um Dzinho pra identificar. Agora, eu vou lá na máquina passar uma costura reta aqui, as duas partes da frente. Agora, ele estando assim, direito com direito, eu vou virar essa parte do bolso assim, ó, pra dentro. E vou pespontar essa parte aqui todinha. Eu sempre gosto de pespontar pelo lado de dentro da calça. Que daí eu consigo deixar bem feitinha essa parte aqui, ó. Que ele não fica parecendo do outro lado. Aí, vou pespontar aqui com o pezinho de máquina. Olha, ficou pespontado agora. Vou fazer isso na outra parte também. Tô fazendo com essa cor de linha, pra que vocês venham enxergar, ver certinho onde que tá a costura. Isso daqui que eu gosto de fazer, ó. Coloquei tudo pra dentro. Então, não vou costurar por lado direito. Venho costurar por lado do avesso, no lado que tá todo o forro do bolso embutido. Daí, aqui, ó, eu dou uma leve decidinha dessa costura aqui, pra que ela não venha passar pra lá. Com os dois forrinhos costurados, eu vou vir colocar a outra parte do forro do bolso, ó. Que é essa parte que tá redonda. Porque a hora que eu virar, aparece a parte da minha calça. Daí, eu vou tirar um, deixar um pra um lado. E vou costurar totalmente essa parte aqui. Primeiro, eu vou alfinetar. Tem que acompanhar essa curva aqui. Olha, pessoal. Eu tenho que sempre, ó, essa parte aqui do final do bolso, ó. Da outra parte do forro. Eu tenho que acompanhar pelo desenho do outro forro, ó. Então, essa parte reta vai aqui na parte de cima. E acompanhar a curva do outro forro. Sempre tomar conta disso. Agora, eu vou, na overlock, vou passar essas duas partes, pra que não venha desfiar. Passei o overlock e volta. Agora, eu vou fazer na outra parte. Nessa parte aqui, onde que tá, na parte do aberto da calça, eu marquei essas duas pences aqui que tava no molde. Aí, aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu sempre tenho que marcar essas pences depois desse bolso. Aí, eu vou ir lá na máquina e costurar essas duas pences agora. Eu não vou alfinetar, vou aproveitar esse risco que eu fiz com o giz normal. Aqui, é a barguia, onde vai o zíper. E nesse outro lado, eu também tava. Daí, eu tirei. Porque essa parte aqui, só vai em um lado da calça. Esse é o avesso, com as partes da pence fechada. Daí, eu venho aqui e coloco um alfinete no bolso, pra segurar. Tenho que colocar também, nessa parte de cima e pra cá. Porque essas partes aqui, eu vou ter que fechar, prender o meu bolso com uma costura. Só de apoio, essa costura será. Para que o bolso não fique soltando da calça. Essa parte aqui, ela ficou um pouquinho regadinha, né? O que que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá no ferro, passar e acertar bem essa parte aqui, pra que não fique assim, ó. Tenho que passar bem certinho aqui. Então, eu já passei a costura aqui. As minhas pences fechadas. Da parte da frente. Eu vou prender essa parte aqui de cima também, agora. Todo esse processo que eu fiz aqui, nessa parte aqui, que ela tá com a baguia. Eu vou fazer na outra parte também. Uma dica. A pence, ela não pode ter uma curva aqui no final. Ela tem que descer reto. As duas pences fechadas. E sempre vou, pra finalizar a calça, fazer os outros processos, eu sempre tenho que deixar essa parte fechadinha. Então, pessoal, esse tecido é um linhozinho, ó. E ele desfia bastante. Então, tem que, tipo assim, você cortou a calça, já tem que tá costurando. Porque, senão, ó, ela vai desmanchando tudo. Vou passar a costura aqui na lateral pra prender esse bolso. Então, pessoal, esse foi o resultado do nosso bolso. Lembrando que a gente vai lá no ferro passar bem bonitinho. Passar essas pences aqui também. Prendi o bolso aqui na lateral. Ó, esse aqui é a parte interior da nossa calça. Aqui é onde que vai o zíper, que é a baguia. Que no próximo vídeo eu irei explicar pra vocês. Essa outra parte que tem as pences também, outra parte da frente. Essa parte aqui não tem aquela apa, porque a gente vai colocar o zíper aqui desse lado. E aquela parte vem cobrindo. Aqui o bolso também tá bem precinho. Espero que vocês tenham gostado. Fique por dentro das novidades. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ativa lá as notificações pra receber todos os vídeos. E o próximo vídeo vai ser a parte de trás e a montagem final da nossa calça. Um beijo e até o próximo vídeo.